Música Salve galera, ciborgue na área, começando mais um vídeo pra vocês Galera, hoje mais um vídeo sozinho, né? A Ana não pôde vir Resolvi retornar numa casa que eu só gravei uma vez aqui Mas, sei lá, essa casa tá estranha, parece que tá vindo gente aqui Bora pro vídeo aí, vamos ver o que vai dar hoje aqui Olha só, a casa fica bem próxima a BR, galera Tá lá atrás a casa, ó É uma casinha boa, tá? A última vez que a gente veio aqui, parece que tinha algumas coisas assim de... Sei lá, uma firma, alguma coisa assim, sabe? Eu não sei direito o que aconteceu aqui Mas vamos ver Galera, deixa muito o like, vocês que curtem esse conteúdo aí, né? Os conteúdos, exploração, sobrenatural Lá em cima tem uma casa bem louca também, ó Em cima de um bagulho assim de... Sei lá que raio aquilo lá Já vi uma coisa que não tinha a última vez Que era pneu de caminhão ali, não tinha Vamos com cuidado daquele jeitão, né? Vamos dar uma... Revista aqui por fora Primeiro Casa boa, rapaziada O que me incomodaria nessa casa é que ela é do lado da BR Então, muito barulho, né? O cara pra dormir um sono aqui Pra acordar sonhando que tá no meio da BR é do palito Tem um quintal Dá pra ver, ó Que eles arrumaram a estrada aqui pra ir lá pra trás Não sei se lá atrás, lá tem alguma coisa Pra mim também é pegar o Noró Que entrar aqui com tudo é do esfalito Que hoje eu não tô bem certo a cabeça mesmo Mano, não sei porquê, mas aquela casa lá de cima parece que tá abandonada também Gente, aí Sença... Sença... Ter traits de Tem... 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 E aí Tá tudo vazio Ixi, parece que tem alguém segurando a porta Deixa aí Eu não acho que ela tava muito tempo fechada E ficou preso Ó, é disso que eu falo Eu acho que foi aquela empresa Anatel Tá ligado aquela empresa? Na verdade não sei nem que empresa é essa De fora a Tec e Telecom Deve ser alguma coisa de Telecom Telefonia, sabe? Boca aberta Eu acho que eles usaram essa casa Há algum tempo aqui pra trabalhar aqui Ó os amarelejos aqui, gente Porque tem esses carretéis gigantes aqui, ó Da Anatel Eu achei Que usaram a casa aqui pra trabalhar E depois A casa ficou sem ninguém Ixi, gente Tá vindo gente aqui, tá? Porque a última vez Esse banheiro não tinha essas madeiras aqui, ó Aquilo ali lembra muito a casa do barco O modelo ali, ó Muito mesmo, velho Aqui tinha a garagem Ainda continua ali o saco de pancada Nossa, a bota do Gustavo Lima Olha essa A força que tem isso aqui Churrasqueirinha, pan Tá vindo gente aqui Aquele pneu Não tava também Lá atrás, rapaziada Tem um barraco Que Eu vi que alguém morou ali Então a gente vai lá também Não sei se faz parte da casa Aí Chegou um carro ali Não Acho que não é aqui não A casa dá pra ver que Não sei se o lugar onde é Aqui é perigoso Mas todas as janelas Tem grade, ó Até o portão é tudo de grade De ferro, ó Aqui tinha um Coisa pra lavar roupa Coxinho, coisarada Vamos lá em cima, ó Ah, na verdade Naquele lá eu não fui Eu só fui nesse, ó Rapaziada Eu acho que aquela casa Tá abandonada também, velho Vou dar uma olhada ali depois Essa aqui a gente vai ver depois Não, vamos fazer o seguinte Vamos nessa aqui primeiro Alguém morou aqui, tá ligado? Morador de rua Não sei Aqui tem um disco voador Olha lá Aquelas cocas, sabe? De Vrido Aquilo lá vale uma grana, rapaziada Pessoal que gosta de coisa antiga Esse armário aqui bem antigo também, ó Tem que virar o pinguele aqui Pra ele abrir E esse colchão aqui, ó Com certeza alguém ficou aqui por um tempo Né? Não sei se foi morador de rua Tem umas cordas penduradas aí Não sei se era varal Ou sei lá o que que era Aqui tem um chiqueiro, eu acho De boi Ó o baúzinho Me dá uma aflição abrir essas paradas Parece que vai ter um bicho Ó o foguetão passando Acomodação Esses caras que andam de mal desse jeito Eu vou te falar, hein? Ô, mas são abobados Ó, aqui tem um chiqueirinho Tem uns arame farpado aí Acho que tem alguém que cuida Ó, dois urubus lá, ó Diz a lenda, né, rapaziada? Que quando tem algum lugar que o urubu faz ninho É porque tem energia negativa Eu não sei se é verdade essa lenda Mas eu só sei que se o urubu quiser fazer ninho na minha casa Eu avanço de vassoura A última vez a gente não foi lá em cima, não Vou dar uma conferida Parece mesmo que aquela casa tá abandonada também Ó, um casal de urubu Agora eu sei que o urubu ataca Tá, uma vez ela atacou eu e o lolobolado Acomodação Ó, já tá tudo acesinho Nem tente Eu toco a mão nos cornes Aqui é um galpão Ali eu acho que era estufa, né A casa tá ali embaixo Estufinha aqui, ó Vê se tem alguma coisa antiga aqui Não ferro nada a ver Esse aqui tem um Sei lá pra que serve isso aqui, ó Serve pra alguma coisa Uma corrente Nossa Eu subi esse morro, deu uma canseira Ai Escorreguei na bosta Um cagaço Tinha esquecido já do urubu Não tem nada demais Ó, aqui a fornalha da estufa Vamos ver que essa estufa tá boa, hein Pra nós trabalhar O que vocês acham? Ai Ai, a porta tá caindo Ah, meu Deus Acomodação que eu fui mexendo isso aqui Fica aí agora Ux Porta aberta ali A janela ali Ai, já tá tudo caindo aqui Mas é uma estufa Mas é uma estufa Não tem o que ver Estufinha Tô pensando seriamente E ali, ó Naquela casa que parece Tá abandonada Mas eu não sei se tá abandonada Porque logo em seguida Do lado dela Tem uma casa bem boa Não sei se é da mesma família Vai que eu levo uns tiros, né O cara tem que ir com cuidado Rapazada, já deixa like aí Comentário Compartilha o conteúdo Já vou te falar que nesse que vem Quarteto Fantástico Novamente nativa E se bobear A gente vai pra outros lugares também Tomara que os planos Dê tudo certo Então Vindo o vídeo pesado Novamente aí pro canal, rapaz A gente sabe que A minha região aqui É muito limitada Mas Região de São Paulo Rio Grande do Sul É só lugar louco Então a partir de mês que vem A gente vai Juntar a tropa de novo Ah, mano Tipo assim Essa casa dá pra ver Que tá abandonada Porém Tá toda fechadinha, sabe O cara fica cabreiro Vim aqui, né Tem uma casa aqui que é boa Parece que estão cortando grama ali Tem maquinário Tudo Olha só isso aqui Tipo um tratorzinho Rapaz Olha que doideira Como é que liga isso aqui Eu já quero embarcar Nisso aqui Quero ir embora Olha esse cachorro É realmente a casinha aqui Tá abandonada Tá abandonada galera Só que tem gente Que cuida Ela tá toda fechadinha E vai vir E vai vir gente aí Porque os cachorvinhos Vim atrás de mim Sai de fininho Como nada fosse nada Mas esse conteúdo Tudo realmente é muito perigoso É muito perigoso Já pensou ser um cachorro Pastor Leimão Alguma coisa assim Eu já ia tomar no caneco Eu ia fazer igual o Chaves Ia dar o piripaque E ficar por ali mesmo Olha a casa aqui Realmente aquela casa ali Tá abandonada Mas a gente dá pra ver Que tá toda lacrada Então não tem como entrar E quase que a gente Vira almoço de De caramelo Hein É A casinha aqui Não tem muito pra mostrar Nem a gente não sabe A história do local Ixi Parece que eu vi tiro O cara tá tirando em mim Será velho Última vez Eu passei o K2 Aqui também não acionou E como eu já fiz Spirit Box Hoje em outro lugar Rapaziada Eu não vou fazer Spirit Box Ó Dá pra ver que teve Morador de rua aqui A vista que tinha A casa é essa E é isso galera Não tem muito O que mostrar nessa casa Tá vazia Reloginho ainda tem Mas eu acho que não funciona E é isso Mais um vídeo De exploração aí Rapaziada Deixa muito like Comentário E é nóis Até a próxima Valeu Tchau Tchau